Muito obrigada, mulheres. Boa sorte para todas. Boa tarde, leitoras e leitores do El País. Meu nome é Flávia Marreiro, sou editora-chefe do El País no Brasil. E eu tenho o prazer de estar aqui dividindo a tela com outras mulheres. A gente vai falar nessa tarde sobre a participação das mulheres na política. Eu vou fazer uma apresentação para vocês de cada uma e elas vão falar de si mesmas. Também, eu acho que falar de mulheres na política é um assunto urgente. E na pandemia esse tema ganha ainda outras complexidades. Nós sabemos que as mulheres em vários dos âmbitos em que trabalham sofreram mais com a condição da pandemia, em termos de violência em casa, em termos de perda de emprego. Então, que voz a gente vai dar para essas mulheres na política e como elas vão se expressar em termos de política pública se torna ainda mais urgente. Aqui do meu lado eu tenho, acima, na verdade, eu tenho a deputada federal Tabata Amaral, do PDT, do São Paulo. Eu tenho a deputada estadual Érica Malunguinho, do PSOL, aqui por São Paulo. E ao meu lado eu tenho a cientista social Beatriz Pedreira. A Beatriz está aqui nos acompanhando na nossa conversa por um motivo muito nobre. Ela é coordenadora do Instituto Update. Então, o instituto que fez, tem produzido ao longo do tempo materiais e pesquisas a respeito da produção e da participação das mulheres na política. E hoje a gente vai falar com base no material produzido pelo Update, que é uma pesquisa que se chama Eleitas, as mulheres na política. Essa pesquisa tem duas partes. Tem uma parte documental, uma série documental, e tem um estudo que foi feito num percurso muito bonito por toda a América Latina. Tanto a Tabata como a Érica Malunguinho foram protagonistas desse material, que eu tive o prazer de ver e convido a todos que vejam também no material que é o convite dessa live, está lá para assistirmos. Mas, sem mais delongas, e para a gente aproveitar e discutir esse material, eu queria convidar cada uma a falar de si mesma, se apresentar para os nossos leitores. Por que nós estamos aqui com, posso até me colocar no meio desse jogo, com quatro mulheres que resolveram, de alguma maneira, trabalhar com política? Então, eu queria começar a pergunta para cada uma de vocês. Em que momento vocês decidiram que o propósito de vida de vocês estava com trabalhar com a política? Por favor, Érica, nos diga qual foi esse seu momento de escolha de caminho. Boa tarde a todas, boa tarde aos espectadores, espectadoras do El País, boa tarde a todas que estão participando aqui dessa live. Eu acho importante, para responder essa pergunta, acho importante lembrar que não existe uma epifania da política, que a política não é uma epifania da política na minha vida, acontecendo na minha vida, porque a política efetivamente, como eu aprendi, ela faz parte da vida. Ela é desrespeito a agir na polis, a agir na coletividade. Então, isso sempre esteve muito presente, desde os meus familiares, meus avós, que entendiam a luta pela terra como uma luta necessária, enfim, da população preta, pobre, de Pernambuco, que batizaram minha mãe com um dos líderes das ligas campesinas, que era o Francisco Julião. E minha mãe também cresce nessa perspectiva. Eu também cresço ouvindo e entendendo que o espaço político institucional era um espaço para se produzir crítica, para participar, para dizer o que se quer, o que não se quer. Então, isso acompanhou a minha vida. À medida que eu fui crescendo na escola, eu vivia ativamente, politicamente. Então, desde pensar como a escola poderia ser um espaço menos desigual, eu estava numa escola pública, que tinham crianças que tinham livros, outras não tinham. Então, eu fazia todo um recolhimento dos livros do ano posterior para distribuir para quem não tinha nesse ano. E, assim, quando eu tinha eleições, o processo institucional, isso também entrava na pauta. As pessoas iam me chamar na sala para eu debater no pátio da escola. Então, isso sempre fez parte. Eu nunca entendi isso de forma distante. Quando eu me torno mais velha, um pouco mais velha, e aí eu vou trabalhar com artes, vou discutir gênero e sexualidade com intervenções de arte, com amigos. E aí, na educação, eu também, como professora de crianças, adolescentes, professores durante muitos anos, eu sempre estava atribuída desses temas, gênero, sexualidade, raça. Então, o meu agir profissionalmente, o meu agir no mundo, a relação cotidiana que eu sempre estabeleci com o mundo, dizia respeito à política. A Parelha Luzia, que é um quilombo urbano, o espaço ao qual eu concebo, neste período histórico, porque os quilombos são uma consequência de muitas narrativas, ele estava completamente atribuído disso. Agora, o momento de sistematizar isso e transformar isso em institucionalidade é que talvez seja a chave, sabe? O diferenciador desse processo todo. E isso se deu pela necessidade, pelo alarme, pelo grito da sociedade, da situação caótica que o Brasil se encontra de modo que não há efetivamente representação e eu falo representação externa, estética, por fora, por dentro, de forma e conteúdo de pessoas que tragam discursos para o debate público que são fundantes para o rompimento das violências estruturais. Então, eu me verificava nesse lugar. Na verdade, mais do que escolher, eu fui escolhida pela responsabilidade que eu carrego dentro desse processo político não institucional. E o desafio é sistematizar essa trajetória, essas lutas que partem de inúmeros caminhos que foram referenciadas por inúmeros caminhos e transformar isso em política institucional. E aí, é a questão que eu acho que é o desafio da política, que é aproximar das pessoas e trazer o seu caráter mais pragmático e necessário, que é ser porta-voz exatamente disso, do povo e das demandas sociais. Bacana. Tabata, fala um pouco desse seu momento de vida e do momento epifânico, para citar a Érica. Primeiro, agradecer muito o convite, cumprimentar a todos e todas que estão nos acompanhando online e dizer que eu tenho uma grande admiração pela Érica, pela Beatriz, pela Flávia. Acho que, não sei se vocês já me conheciam, mas eu acompanho o trabalho de vocês três já há um tempo. E dizer que estou muito feliz de participar desse debate. Para trazer a resposta, eu tive uma experiência um pouco diferente com a política institucional. Então, meus dois pais chegaram em São Paulo em busca de sonhos, de oportunidades que não se concretizaram. Então, meu pai tem origem Itabaiana, na Paraíba, cresceu em São Gonçalo, no Rio, e encontrou muita dureza em São Paulo. Minha mãe também, do interior da Bahia, foi para São Paulo para estudar, engravidou de mim ainda muito nova, e se viu completamente abandonada, tanto por seus irmãos, quanto pelo meu pai biológico, e se viu sozinha nessa São Paulo, que, a princípio, não era, assim, uma terra de tantas oportunidades. E eles... Meu pai não é meu pai biológico, mas foi quem me escolheu como filha quando minha mãe estava grávida de mim, e eles foram morar em uma ocupação na Vila Missionária, que fica pertinho da Represa Beliguis de São Paulo. Então, nesse contexto, a São Paulo, o que eu enxergava, era uma São Paulo que não era para mim. E uma coisa, talvez, mais de antigamente, mais de que a gente vai para a cidade. Então, quando a gente ia comprar tecidos, eu venho de uma família de bordadeiras, e bordava desde pequeno, a gente ia para 25, a gente ia para a cidade para comprar tecidos e linhas. E em épocas eleitorais, então, a cada dois anos, você tinha um cabo eleitoral que vinha pintar o número do candidato na casa, e mesmo os candidatos, que teoricamente representavam as pessoas mais pobres, eles faziam uma divisão prévia da comunidade, da ocupação. Então, fulano pega voto aqui, não sei quem pega voto ali. Isso não é muito inspirador, quando você sabe que ninguém debate contigo, que tudo aquilo já foi pensado antes mesmo de te dizer em quem você vai votar. Eu não, também estudante de escola pública, não tive formação política na escola, e acho que vale dizer que eu também não tive quando fui bolsista numa escola particular. Então, essa é a receita para você não se ver na política. E aí, aquela velha história de você ligar a televisão, e aquelas pessoas que estão lá não tinham nada a ver comigo, e não tinham nada a ver com a minha comunidade. Então, de certa forma, eu cresci com uma raiva da política institucional. E sei que não é a coisa mais inspiradora do mundo, mas porque aquela política não era inspiradora para mim. E eu tive uma vida muito transformada pela educação, pela Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas, que fez com que eu reconquistasse o meu direito de sonhar, não porque a escola pública foi esse lugar de quebra do ciclo da pobreza, mas porque eu ganhei uma bolsa em uma escola particular, e professores se organizaram para pagar o meu lanche, para pagar o meu transporte, para comprar as minhas roupas. Então, muitas coisas tiveram que se alinhar, muitas oportunidades, para que eu tivesse aquela oportunidade que meus pais foram buscar em São Paulo, e não encontraram. E aí, quando eu tive um tanto de outras oportunidades, e fui fazer minha faculdade no exterior, poucos dias depois de receber uma bolsa de estudos, eu perco o meu pai para as drogas. E uma realidade da periferia de São Paulo, já tinha perdido amigos, já tinha perdido vizinhos, então, isso me trouxe uma consciência muito grande dessa desigualdade. De um lado, por causa da educação, eu estava literalmente podendo desenhar o meu futuro. Enquanto do outro lado, pessoas que eu amo, que eu amava, que não eram menos esforçadas, menos talentosas, menos merecedoras, ou nenhuma dessas histórias, tiveram o direito à vida roubado, muitas vezes. Então, para mim, sempre esteve muito evidente que eu escapei por causa da educação, mas as pessoas não estão escapando, então não dá para dizer quem quer, consegue. O Brasil está muito longe disso. E foi isso que fez de mim ativista pela educação. E aí, me envolvi com movimentos, junto com outros estudantes, dei aula em escola pública e privada, participei de organizações, fiz pesquisa nessa área, trabalhei em escritarias municipais de educação, e aí chega um momento que você percebe que a educação não vai mudar se os políticos e a política não mudarem. Porque um prefeito vira para mim, isso aconteceu mesmo, e fala que ele não pode dar ibope para a gestão anterior. Então, que ele vai acabar com aquele programa de educação. Só por isso. E aí, o secretário que não entende nada de educação e nem gosta de educação, ele só está ali porque ele é da base aliada. E aí, aquela raiva que eu tinha da política vai ficando ainda maior, porque eu estou batendo a cabeça contra esse muro da política. Então, para fazer essa história um pouco mais curta, chegou um momento em que eu me vi ao lado de tantas outras pessoas que também não eram da política, dessa política institucional que a gente conhece, mas que viam na política uma barreira para seus sonhos de Brasil se realizarem. E aí, chega um momento que, num conjunto, e eu não teria visto ou entendido sozinha se eu não estivesse com essas pessoas, a gente fala, tem que ocupar essa política. Então, foi um pouco disso. E eu trago isso porque eu quero que nossas crianças cresçam apaixonadas por política, entendendo que a política é um lugar de transformação, que o nosso sonho de um Brasil justo, de um Brasil desenvolvido, de um Brasil ético, ele passa pela transformação da política. Mas essa não foi a realidade que eu tive. Então, foram alguns anos para que eu mudasse minha concepção da política institucional. Beatriz, você virou uma especialista em ouvir histórias como a da Érica e como a da Tabata. Mulheres que passaram por um... construíram suas trajetórias as mais diversas, mas chegaram a um ponto. Eu quero ser uma mulher eleita. Eu quero ter... Ser representante pelo voto em diferentes instituições políticas. Você teve essa experiência de ouvir histórias como essa na América Latina. Por que você decidiu dar mais ainda holofotes para histórias como essa? Não te escuto. Famoso não te escuto, né? Seu microfone está apagado. Queria agradecer a todas por aceitar o convite. Eu, assim, também vou fazer coro com a Tabata. Sou fã de todas. Demais. Então, obrigada mesmo por toparem estar nesse papo. Mesmo diante tantas coisas para fazer, Flávia como jornalista e as meninas, as mulheres, na batalha no front ali, parar um tempinho para a gente conversar e mesmo assim, que eu acho que, enfim, super importante e valorizo bastante. Flávia, acho que, assim, acho não, né? Esse despertar de olhar para a mulher na política, ele não foi algo... Foi algo que foi despertando no meu... Na minha trajetória profissional e no desenvolvimento do próprio Instituto Update, não foi... Quando a gente... É muito interessante perceber todas essas mudanças culturais que estão acontecendo na região e no Brasil de há cinco anos atrás a gente não tinha a visão que hoje a gente tem da necessidade de terem mais mulheres na política, né? Se a gente pensar há cinco anos atrás é muito pouco tempo, né? A gente está falando de nem, assim... E nem se falava. Eu fiz ciências sociais e nas ciências sociais a gente não discutia as questões de gênero, a gente não discutia as questões da sexualidade na política política e, enfim, era um... A gente falava de ciência política, do sistema político, mas a gente não falava da essência da política, da participação ou ficava sempre muito num lugar muito frio, muito técnico da política. E a política, ela é... Ela é muito mais do que isso, né? Como a Erika e Tabata colocaram, a política tem a ver com a nossa... Com... Bom, com tudo, absolutamente tudo que a gente está... Que nos perpassa, mas tem a ver com a gente... É uma ferramenta acima de tudo. Ela é uma ferramenta de transformação. A pergunta é quem ocupa essa ferramenta? Quem maneja essa ferramenta? E o que a gente faz com as mulheres... Hoje, essa busca de mais mulheres na política é compartilhar o manejamento dessa... Essa... A manipulação dessa ferramenta para a gente conseguir atender a necessidades que não estavam sendo vistas antes. E falar sobre mulher na política apareceu porque as duas pesquisas que a gente fez, primeiras, os dois grandes estudos, um foi inovação política na América Latina e o outro inovação política nas periferias. As duas pesquisas apontavam para uma... Para... Para a força das mulheres na política. A primeira, a gente fala que a América Latina, que a inovação política estava promovendo uma mudança de paradigma de uma estrutura patriarcal para uma estrutura feminina. E na segunda, quando a gente perguntava nas periferias brasileiras quem é... O que é inovação política? A resposta era uma mulher negra e periférica. Isso mostra a força que estavam tendo as mulheres nessa condução de transformação. E, de fato, a América Latina, quando a gente fez a primeira pesquisa em 2017, só havia um tema que era presente nos 11 países que eu fui presencialmente entrevistar pessoas. Era o movimento das mulheres nas ruas, a tomada das mulheres nas ruas. O nenhum na menos, o... Básica, muito o nenhum na menos, mas depois o 8M. E aí, isso é uma mobilização que era uma mobilização não usual. As mulheres não... E aí você vê ali a explosão da popularização do feminismo, dos feminismos e a tomada e esse processo de mudança cultural que vem a partir das ruas. E aí a gente começa a escutar muito sobre vote mulheres, tem que votar em mulher ou o futuro é feminino. Mas o que significa isso? Como é que eu explico para as pessoas que elas precisam votar em mulheres não só... Aliás, isso devia ser óbvio que a gente é mais de 50% da população e deveriam votar em mulheres, mas o que faz com que... Qual é a diferença? O que muda quando as mulheres estão no poder? Como que as mulheres mudam a política uma vez que elas começam a ocupar esse espaço? E como é que a gente qualifica, como é que a gente dá característica, como é que a gente permite uma maior imaginação das mulheres no poder? Nós não temos hoje no imaginário popular o que é a mulher ocupando espaços de decisão e de poder. E a gente precisa ajudar as pessoas a imaginarem isso. E é contando histórias. E é revelando as histórias dessas mulheres que estão nesse fronte, que estão... E que se colocam... E uma coisa que eu aprendi, pelo menos... As mulheres que a gente entrevistou, é importante dizer, a nossa seleção de mulheres entrevistadas por eleitas são mulheres com consciência de gênero, isso é muito importante, ele amplia... A gente está falando de mulheres na direita e à esquerda, mas que possuem uma noção do seu papel político enquanto mulher naquele espaço que ela atua e ela busca por maior... Por redução das desigualdades e por mais direitos políticos às mulheres, a ampliação dos nossos direitos, a garantia dos que foram conquistados também. Então, a gente tem uma necessidade... A gente precisa falar sobre... sobre essas mulheres que estão fazendo esse processo e é interessante dizer que elas vão para a política a maioria das vezes com muita clareza de que elas precisam ocupar aquele lugar para fazer essa transformação. Elas têm uma responsabilidade enorme porque, como a gente vai falar daqui a pouco, não é nem um pouco fácil, não é nem um pouco tranquilo estar nesses espaços. Eu queria pegar o gancho que a Beatriz falou da experiência em si mesma de ser mulher ocupando um local de poder, ocupando o mandato, no exercício do mandato. Vocês duas estão nessa experiência, vivenciando essa experiência há pouco mais de um ano e meio, né? E no estudo do update, no documentário que a gente viu, aparece muito um trabalho em rede, que não é muito o líder único, mas as mulheres aparecem como em contato com as suas comunidades, como trazer essa comunidade para dentro dos gabinetes, no caso da Érica tem a experiência da mandata quilombo, no caso da Tabata tem o objetivo do mandato itinerante. Eu queria que vocês falassem, começando pela Tabata, da experiência de construir essa experiência de poder antes e como vocês estão fazendo agora na pandemia para continuar com esse trabalho. Flávia, a forma como a gente faz o ativismo antes da política, para mim, ele acaba determinando como a gente faz o ativismo dentro da política. Eu, nos últimos anos, me dediquei a movimentos formados por centenas de pessoas que eram movimentos que não estavam ligados a nenhum partido e muito por esse receio que eu compartilhei com vocês de pessoas que cresceram muito distantes dos partidos e que não se viam naqueles lugares, mas movimentos que estavam muito enraizados nas comunidades. E aí eu falo do mapa educação que tem ativistas nas cinco regiões do Brasil fazendo grandes mudanças para suas regiões na educação. Eu falo do Acredito que é um movimento de pessoas que buscam a transformação da política, mas que não vem da política institucional, então a gente acaba levando esse modus operandi quando ocupa um lugar no mandato. Até porque eu não estaria hoje nesse lugar de deputada federal se eu não tivesse olhado para o lado e visto tantas pessoas que estavam com esse mesmo sonho doido, entre aspas, de acreditar que a gente poderia mudar a política. Porque na hora que você olha para o lado e você vê outra pessoa também com medo, também sem grande experiência com aquilo, falando, olha, faz sentido, é aqui que é o lugar de transformação, você tem muito mais coragem. Então, dentro do mandato, você mencionou o nosso gabinete inerante, literalmente um trailer com uma biblioteca ambulante que a gente leva para o litoral, para a periferia, para o interior, para levar a formação política para as pessoas, para construir políticas públicas em conjunto. E isso vem muito de tudo que me fez falta quando eu não estava na política, dessa formação política, de alguém que vem e pergunta, tudo bem, quais são os problemas? como é que a gente resolve esses problemas em conjunto? E mesmo dentro do mandato, e aí falando talvez mais de uma coisa de gestão administrativa, não sei, eu venho dessa construção de grupos, de pessoas que tomam decisões em conjunto, que trabalham junto, então nós fizemos um gabinete compartilhado, um senador da república, dois deputados federais, e a gente fala, olha, vamos então compartilhar uma equipe, porque a gente tem sonhos muito parecidos para o Brasil. E aí as pessoas já começam, mas não pode, a gente mais não está escrito que não pode, mas não pode quebrar a parede, tudo bem, então a gente vai ocupar essa outra sala. E são pequenas coisas que para a gente pode parecer óbvio, na hora que você vai destinar uma emenda parlamentar. Eu não fui eleita prometendo emendas para prefeitos estado afora, então a gente faz um trabalho voltado para a juventude, quais são os projetos que mais vão impactar a juventude de São Paulo. E aí extrapolando um pouco do mandato, porque a coisa que eu mais amo e a qual mais me dedico que é o Vamos Juntas, para mim, a melhor resposta que eu sempre vou poder dar para toda essa violência da política, para todo esse assédio, é de alguma forma usando esse espaço, que é um espaço de poder que eu ocupo hoje, para que outras mulheres também possam ocupar a política. Então o Vamos Juntas, que é um movimento nacional, nós temos 51 líderes das cinco regiões do país, nós temos líderes trans, líderes com deficiência, líderes que são avós, líderes que são mais novas do que eu, líderes que são líderes comunitárias. Então é mulheres com S bem grande, pessoas que nunca ocuparam um lugar na política, mas que acreditam que ali elas vão poder transformar as coisas. Então, de certa forma, e aí isso de novo vem dessa questão do movimento, na hora que tentam dizer que esse lugar não é meu, na hora que tentam me calar, me fazer acreditar que não, política não é para ti não, com ameaça, com ofensa, com tudo que a gente recebe, a gente vem com esse batalhão de mulheres para dizer, na verdade, tem que ser de todas nós, então vai ficar um pouquinho pior para vocês. Então acho que tem a ver com essa luta anterior, mas também com essa resposta, essa violência toda que a gente encontra na política. Érica, como você está construindo esse contato com o povo que você representa? Tem uma coisa que eu acho muito importante nessa interação e no papel que a gente desempenha nesse lugar institucional que diz respeito à correspondência. A gente é correspondente a lutas históricas. Então, eu estou nesse lugar porque eu sou correspondente de uma luta, de uma pauta, de uma narrativa que antecede a minha própria existência. então esse acúmulo, esse acúmulo dessa correspondência faz com que eu traga para esse lugar institucional os elementos, as ferramentas e o comprometimento com o que a história dessas lutas me disseram. Então, quando a gente pensa nisso, por exemplo, com a mandata quilombo, como ela age institucionalmente, eu posso te dizer no sentido estético, novamente, que eu estou falando de forma e conteúdo, que essa mandata ela é comprometida por princípio e por fundamento na forma e no conteúdo com aquilo que lhe é correspondente. É uma mandata essencialmente de mulheres, de 100% de pessoas pretas e isso diz muita coisa. A gente tem uma escolha que é estratégica, obviamente estratégica, e que corresponde a essas lutas históricas. É muito importante dizer isso porque há muita desonestidade nessa discussão toda de modo que você vê pessoas até de certa repercussão falando que isso é um nicho, um gueto identitário, como se a discussão sobre as identidades não fossem correspondentes exatamente aos problemas e todas as violências estruturais. A diferença é que essas identidades estão narrando por si só as violências a qual foram submetidas. Mas isso não é uma discussão sobre identidade, mas sim o que elas trazem enquanto a correspondência que elas trazem na sua construção histórica. Então, assim, a gente tem essa escolha política e estratégica de tecer sobre dois fundamentos, que é de raça e de gênero. absolutamente isso, raça e gênero. Isso não quer dizer que a Érica Malunguinho, a Mandata Quilombo, só fala sobre mulheres, LGBTs, pessoas negras. Não quer dizer isso. Nós estamos disputando a sociedade e entendemos estrategicamente que existem violências nevrálgicas que atingem de forma mais objetiva esses grupos. e uma vez que esses grupos estiverem distantes dessas violências e dessa vulnerabilidade, a sociedade completa terá um ganho sobre isso. Então, não é sobre identitarismo, é sobre escolha política, é sobre um posicionamento, é sobre nomear as doenças sociais, é sobre entender onde elas estão, localizar onde elas estão. Então, isso é muito importante para dizer sobre o trabalho dessa Mandata. E a gente tem, além de todas essas ferramentas institucionais de ordem burocrática no sentido de produção de documentos, da fiscalização do poder executivo, da destinação de emendas para esses grupos, objetivamente para esses grupos, enfim, de fazer discussões importantes dentro do plenário de modo que, enfim, tentar interromper certas proposições que atingem as mulheres e que, às vezes, inclusive, são construídas pelas mulheres, como, por exemplo, só um parêntese sobre a questão da correspondência, de que a gente está para cumprir um papel correspondente a uma história política. Aí, de repente, você vê um projeto em tramitação que, inclusive, foi aprovado no qual há explícito incentivo às mulheres fazerem partos cesarianos, cesários, e quando a Organização Mundial da Saúde se teste bastante sobre isso e fala sobre que o Brasil está além do limite aceitável para essa modalidade de parto, aí você vê um projeto como esse sendo construído por uma mulher de gênero, em tramitação na casa, de modo a ser aprovado, aí você vê o rompimento da correspondência, da luta histórica das mulheres com o papel institucional, quando você vê as mulheres transgêneros sendo limadas dentro desse mesmo processo institucional, porque essa mesma correspondência que eu falo, ela é uma correspondência ainda hoje muito asséptica, higienizada e seletiva às mulheres brancas, por exemplo, esse gênero, quando a gente olha a Câmara Federal, por exemplo, você tem 2,5% de mulheres negras, é triste ter 12% de mulheres brancas, mas você tem 2,5% de mulheres negras e absolutamente todo esse gênero, então assim, é preciso olhar para esses entrecortes, para essas intersecções dentro disso que nós estamos discutindo sobre mulheridades dentro da política e como é correspondente a nossa forma, a nossa existência enquanto mulheres e a diferença que nós fazemos nesse lugar. Para concluir, tem algo que eu considero muito importante que a gente chama esse projeto político de projeto político e pedagógico, tem uma situação que, enfim, nós circulamos também pela cidade, enfim, em diversos territórios de São Paulo, a mandato inteira vai para esses lugares, se reúne com lideranças, enfim, não só lideranças, população, a população daquele território, de modo que acontece uma troca, uma troca sobre pretensões políticas e a gente se transforma num verdadeiro balcão de reclamações, assim, vamos falar sobre política, o que vocês acham, o que vocês querem, etc, e à medida que isso vai acontecendo a gente vai encaminhando, que é muito importante, coisas que são da alçada estadual, alçada municipal, federal, etc, enfim, e nisso acontece todo um processo formativo e também a gente oferece, compartilha as nossas ações e o que cada núcleo dessa mandata pode oferecer para, enfim, para aquele território. Então, assim, chama terreiro político pedagógico, isso. o esforço antes da pandemia e durante a pandemia é exatamente esse, é construir a ponte, criar a correspondência coerente, verdadeira, profunda e radical com isso que nos faz estar presente na política, segundo o anseio de que as mulheres estejam lá, mulheres negras estejam lá, periféricas estejam lá, diversidade de gênero e de sexualidade presente, mulheres indígenas deficientes, então, essa correspondência ela precisa estar na forma, mas também no conteúdo, naquilo que costa e compromete, corresponde. Bacana que vocês duas falaram de experimentos e experiências, não fazer política que é também ensinar a política, ou ouvir os anseios políticos, fazer dos mandatos também balcões de escuta, eu imagino que Beatriz deve ter encontrado isso por aí também na América Latina, tem algum dessa experiência que fora do Brasil que você queria destacar, Beatriz, para... Não, é muito legal, a experiência da Tabata e da Érica são, na verdade, é isso, as mulheres que a gente conheceu e a gente entrevistou, entendem que o seu papel político, ele tem um papel pedagógico por si, ele deve cumprir esse papel, ele deve cumprir um papel emancipador das pessoas na política, não é estar ali para fazer a intermediação só do poder, senão fazer um processo onde a gente consiga com que mais pessoas participem do processo de formulação política, não significa que todas vão ser eleitas e políticas, mas esse processo de escuta da sociedade, daquilo, da onde você, de escuta da onde você vem, daquilo que você representa para você, para de fato conseguir construir políticas públicas que vão atender as necessidades várias, a necessidade daquele, da população que você representa. E isso foi geral, assim, em todos os países, na maioria das, acho que o Brasil, é interessante que o Brasil, ele traz um vanguardismo, assim, mais nessa coisa dos gabinetes, né, então, a Tava da Gabinete Itinerante, a Mandata Quilombo da Érica, aí tem a Muitas, a Gabinetona na Minas Gerais, tem a Bancada Ativista em São Paulo, então, assim, tem uma série de juntas que acabou inspirando, é interessante que esse jeito de fazer coletivo está inspirando outras pessoas, outras políticas da região, então, inspirada nesse movimento vanguarda de mandatos coletivos, campanhas coletivas no Brasil, a gente inspirou uma iniciativa que se chama Estamos Listas na Colômbia, que criou um processo, uma lista de candidatas à vereadora, porque lá o sistema é em lista, o sistema legislativo vota em lista, então, elas fizeram uma lista independente só de mulheres para serem eleitas, nessa ideia de delas irem juntas ocupar esse espaço e se fossem eleitas mais do que uma, elas iam compartilhar esses, ou fazer um tipo gabinetona ou mandato, como é que chama? mandato de novo, gabinete compartilhado, né? Gabinete compartilhado, então fazer uma coisa parecida e tal, então estamos listas e é muito legal porque estamos listas em português quer dizer estamos prontas, ninguém vai dizer para a gente que a gente não está pronta, nós estamos listas, estamos listas para ocupar o poder e elas foram inspiradas nesse movimento do Brasil, de fato, eu fui lá, eu estive na Colômbia no final de 2018 e elas queriam escutar sobre o processo da Gabinetona, da Muitas e da Bancada Ativista, porque elas estavam se inspirando nesse movimento para criar o Estamos Listas, criaram o Estamos Listas e o Estamos Listas conseguiram eleger a primeira mulher feminista vereadora da Câmara de Medellín, desculpa que eu não localizei onde era, na Câmara dos Vereadores de Medellín, então isso é muito interessante nessa corrente que está acontecendo e esse processo pedagógico aconteceu de fato, a gente viu em vários lugares, outro muito parecido com esse que é a Erika da Mandata Quilom dos Terreiros Pedagógicos, desculpa se eu tiver falado errado, Terreiro Político Pedagógico. Terreiro Político Pedagógico, são muitas meninclaturas, mas é da deputada federal Irma Juan, do México, que é uma deputada federal indígena e a gente acompanhou ela, na série a gente mostra isso, a gente acompanhou ela todo final de semana, ela visita os vilarejos do estado que ela representa, que são normalmente comunidades indígenas, comunidades autônomas indígenas, para fazer um processo de não só escuta, mas exatamente isso, do tipo encaminhar, porque vem um monte de demanda, e aí fala assim, calma, isso é competência desse lugar, isso é competência daquele lugar, isso é uma forma de você ajudar a população a entender aonde ela encaminha as necessidades dela. Essa relação entre sociedade e política é algo que é muito interessante e eu acredito, eu não fiz uma pesquisa sobre homens inovadores, então eu não posso dizer que isso é uma coisa só das mulheres, mas eu digo que as mulheres têm essa predisposição ou essa inteligência ou intuitiva, emocional, enfim, mas eu acho que é uma inteligência, é uma inteligência de dizer, opa, peraí, eu estou aqui, eu preciso, eu estou representando, então eu preciso trazer comigo essa construção, é uma inteligência coletiva e é um pensamento lógico, entendeu? É um pensamento lógico, não é um pensamento do tipo, vou fazer isso, porque ao fazer isso eu terei o acúmulo de capital político, é uma coisa meio óbvia, é meio natural, por isso que ela se repete nas mulheres que a gente entrevistou, não num sentido, no sentido, vamos dizer assim, capitalista do uso da palavra coletividade, mas sim de algo natural daquele lugar e do entendimento de que a política é esse espaço de construção coletiva a per se. Gente, queria aproveitar o gancho da Beatriz para convidar todo mundo a ver o material do Instituto Update, porque eu acho que além do material pronto, da pesquisa em si, ele também é um roteiro de outras experiências, lá fala da experiência da Mandata Quilombo, lá fala da experiência da TAP, fala dessas outras experiências pela América Latina que pode ser inspiradora para quem está pensando, por exemplo, em se aventurar na política, estamos num ano eleitoral e eu queria também perguntar isso para vocês, principalmente para os parlamentares. A TAPA também mencionou e a Erika também que viver e exercer esse espaço na política requer enfrentar violência, violência política de gênero, além das violências, uma violência específica por vocês exercerem o cargo que exercem. Eu queria saber como é exercer esse cargo num país em que o Ministério Público acaba de denunciar o presidente da República e ministros por falas misóginas. isso acabou de acontecer hoje pela manhã. Então, eu queria fazer, perguntar para vocês como é a experiência de estar exercendo poder num país que tem um governo segundo o Ministério Público e segundo a nossa experiência como audição misógino e como fazer um pacto para que isso não se repita agora? Como encorajar as mulheres a buscar novas candidaturas? o que se pode fazer para essa pandemia que vem de antes da pandemia de violência política de gênero? Érica, por favor. Eu só quero retificar que é um poder relativo. Primeiro, esse poder relativo que nós temos e quero, é importante dentro de um aspecto de estratificação mesmo, porque não é sobre hierarquia da tragédia, hierarquia da desgraça, mas sobre estratificações. existe uma violência de gênero sobre o meu corpo, mas existe uma violência racial anterior, existe uma violência transgênera, de gênero, mas de uma ordem que extrapola a mulher desse gênero. Então, eu arco com esse, me obrigam a negociar o meu pertencimento a partir desses marcadores. É óbvio que isso durante muito tempo na minha vida foi uma questão, mas hoje não é, porque eu não negocio o meu pertencimento, não mais. E o que eu posso dizer sobre essa experiência é que eu vivo estruturalmente assim, eu tenho conhecimento e discernimento estrutural disso. E entendo que isso corresponde, isso tem uma correspondência na institucionalidade. então não é absolutamente nada novo o que eu vou viver ou o que eu vivo na Assembleia Legislativa ou o que eu posso viver na universidade, viver na universidade ou em qualquer espaço coletivo. Então, eu vou ser sempre um ser colocado em abjeção ou num ponto de negociação por esses marcadores. é óbvio que o meu lugar enquanto deputada apazigua, elimina e abafa quando sou colocada ou quando estou nesses lugares por conta do meu papel político. mas são esses conjuntos de negociações que eu preciso fazer constantemente. Às vezes me perguntam assim, a lésbica é transfóbica? A lésbica é racista? E eu não costumo responder às pessoas porque o ímpeto dessa resposta, do desejo das pessoas em ouvir isso, elas querem ouvir sobre as relações mais corriqueiras e mais absurdas como aquela que aconteceu com aquele deputado que inclusive hoje foi condenado a pagar a segunda indenização por ter feito aquele dossiê antifascista. Todo mundo quer ver situações como essa de modo que explicitamente há um processo de exposição e de abjeção e de violência ao meu corpo ou ao corpo das pessoas trans como aquele deputado fez. Então assim, isso é o que menos acontece neste lugar. Por quê? Porque existe uma prerrogativa institucional e aí eu falo do poder relativo que nesse caso funciona, no qual eu fui eleita, nominalmente eleita, de modo que eu sou uma autoridade. Logo, funcionários, etc., e pessoas que são dentro desse lugar precisam me respeitar como tal. Então eu posso te falar do ponto de vista dos trâmites legislativos, como a transfobia ou o racismo operam. E isso, para mim, é muito importante pensar para além do meu corpo indivíduo, meu corpo coletivo, porque é sobre isso que estamos falando, sobre as mulheres transgênero dentro desse lugar e na sociedade. Então eu posso dizer que, por exemplo, tinha um projeto de lei muito bacana da deputada Isapena, também do pessoal, que fazia o dossiê mulher, que foi baseado na experiência da Marielle Franco do Rio de Janeiro, que é esse dossiê mulher, um banco de dados que cataloga, que organiza a violência em relação às mulheres. Então, em vez de apenas a Secretaria de Segurança Pública, diversos órgãos do Estado e Secretaria poderiam preencher esse banco de dados. Esse projeto só foi aprovado quando as mulheres trans saíram, tiraram. Então, para mim, esse é um dado importante da transfobia. quando um projeto que exclui a possibilidade de pessoas trans estarem nos esportes e esse projeto tramita em regime de urgência, quando o Comitê Olímpico Internacional e diversas confederações e, enfim, órgãos que tratam do desporto dizem que testem algumas regulamentações para pessoas trans estarem nos esportes, mas aí vem um deputado e propõe esse projeto, inclusive de ordem constitucional, porque o Estado não pode construir uma lei que seja determinante, concorrente às leis federais e esse projeto avança. Então, provavelmente, ele será votado agora nesses dias, excluindo as pessoas trans e os esportes. Então, eu sei que a Lespe é transfóbica por isso. Eu sei que a Lespe é racista quando está para ser aprovado o padre José Ancheita como patrono da educação em São Paulo, entendendo, a gente sabendo do padre José Ancheita, a violência racial, de superioridade colonialista em relação aos povos indígenas. Então, assim, me interessa muito observar como a institucionalidade opera de forma a aniquilar a coletividade. Eu, como indivíduo, eu estou salvaguardada dentro dessa esfera de uma certa forma de poder. Agora, é óbvio que isso me atinge. Então, o que eu posso dizer, e a sua pergunta sobre a luta e o enfrentamento em relação a essas violências, elas se tornam mais, como é que eu posso dizer, elas se tornam mais, elas se ferem mais, elas se dilaceram mais, porque é isso, eu estou lá e por mais que eu tente por diversos caminhos e formas e obstruções e etc., existe um conjunto, né, de uma aliança, um pacto narcísico, como diria a professora Cida Bento, o pacto narcísico da branquitude, o pacto narcísico patriarcal, que faz com que eles determinem anteriormente, né, a aprovação e eliminação e etc., de x e y coisa. e eu estou lá, pouca margem tenho para isso, né, para fazer esse enfrentamento. Então, é nesse sentido que a gente, né, tenta dialogar, mas também vejo e sei, né, e sinto muita positividade também, nem tudo são agruras. Eu sei que minha presença lá constrange e, no mínimo, faz com que pensem duas vezes antes de tecer determinados temas, colocar em pauta determinadas coisas, tentar justificar, enfim, ações que anteriormente não precisariam ser justificadas. Então, assim, tem avanços e coisas muito importantes, né, enfim, aí eu falo especificamente em relação à questão da segurança pública, que é um lugar que a gente atua bastante em relação à violência policial, à população em situação de rua, que a gente teve ganhos importantes, como a distribuição do bom prato de forma gratuita. Então, assim, isso tudo diz respeito, né, e positiva a nossa presença ali nesse território. E só para concluir, quando estava falando sobre a importância, né, o que significa essas mulheridades, essas mulheres dentro da política, e tem a palavra que é intuição, mas eu uso, eu tenho um cálculo que eu faço que ele é muito objetivo, e acho que ele diz respeito às mulheres também, eu faço esse cálculo a partir, obviamente, deste lugar, enquanto pessoa preta, enquanto mulher trans, preta e etc, que eu, e aí dentro dessa estratificação, né, de exclusões, de distanciamento em relação à centralidade do poder, em relação às decisões, que nós, pessoas apartadas deste lugar, a gente criou múltiplas inteligências, né, de modo que nos deixou mais hábeis, né, mais capazes e, acima de tudo, mais sensíveis para desconstruir essas violências estruturais. é a própria lógica corriqueira de, quando a gente fala assim, quem projeta os ônibus não anda de ônibus, sabe, essa coisa que é muito simples, então, quem pensa espaço público, as praças não pensam, sabe, então, é exatamente essa lógica, é importante que mulheres estejam nesse lugar, é importante que mulheres negras estejam nesse lugar, porque é isso, nós somos, as violências, elas vieram diretamente aos nossos corpos e é óbvio que a nossa construção, né, o nosso estado de permanência, de estar viva e de construir nossa existência, né, resistindo, é objetivamente para a emancipação coletiva, para a saúde social, para o bem-estar, para o bem-viver e isso é distributivo, é para todos, né, e é isso, né, concluindo, né, que eu estou aqui virada, olhando as sociedades, nossas sociedades, a gente fala tanto do patriarcado e etc, é isso, as sociedades ancestrais, sociedades africanas, indígenas, matriarcais, quando se fala de mulheridade, além do feminismo que é um marco, né, dentro da história ocidental, branca, né, pensar na mulheridade, inclusive no próprio feminismo negro e nessas composições de mulheres, né, nos revela efetivamente caminhos reais, materiais e possíveis, né, haja visto toda a concepção do bem-viver, que é muito praticado, né, e vivido pelas mulheres latinas, enfim, pensando na sustentabilidade, economia criativa, que são conceitos já presentes, já existentes, né, e nós só precisamos colocar de volta nos lugares, né, que sejam para todos, né, que decidam, que fundamentem a lógica das relações sociais. Érica, antes de passar a palavra para a Tabata, eu queria te agradecer por você ter falado e exposto em detalhes, que dá para fazer uma espécie de fotografia de como é essa sua exercício do poder na LESP, que nós, como jornalistas, temos que fazer um meia-culpa, que é muito menos coberto do que deveria, ali tem uma batalha de poder que pouco transparece, poucas vezes aparece no jornal um projeto e a luta que você está contando do projeto sobre o dossiê mulher, por exemplo, ou desse outro, dos projetos em que você falou e da construção e dessa negociação para o resultado final que chegou. Então, eu queria te agradecer por essa exposição, por trazer um pouco para os nossos leitores o mundo que está sendo discutido na LESP nesse momento. Então, eu queria perguntar para a Tabata. Mais um minuto, eu prometo que é um minuto, que faltou uma coisa no trâmite legislativo. Eu falei do dossiê mulher que aprovou quando as mulheres trans saíram, falei do 346 que é trans e os esportes que está caminhando e aí, ao mesmo tempo, os projetos afirmativos que são de minha autoria, obviamente, em relação à população trans, por exemplo, o LGBT, eles ficam parados, por exemplo, o Trans Cidadania que é uma expansão do programa municipal que prevê a aceleração escolar, que prevê acesso à saúde e ao mercado de trabalho para a população trans. ele está parado na Comissão de Constituição e Justiça que deveria discutir constitucionalidade e justiça, mas estão lá debatendo mérito. Então, assim, só para finalizar esse bolo, para a gente entender como é que funciona a operação institucional da exclusão, da discriminação. Queremos ouvir a sua experiência, então, na Câmara Federal, Tabata, como tem sido a sua atuação lá e quais os projetos que você julga serem essenciais no seu mandato no momento. Tá certo. Como a gente está, talvez, nos últimos minutinhos e a Erika já trouxe muito bem sobre o racismo, o machismo e a transfobia de forma estrutural, eu queria falar, talvez, em um, dois minutinhos, um pouco de como que isso se manifesta no dia a dia. Como se manifesta... Só um minuto, só para você ficar tranquila. Como a gente não é televisão aqui, eu é o país, a gente vai... 50 minutos é uma ideia. Se a gente tiver coisas importantes para falar, a gente vai falar. Pode tomar o seu tempo e fale dos projetos que sejam importantes para você. Não, tudo bem. Como eu estava dizendo, então, acho que é importante a gente trazer um pouco, talvez, de uma forma mais... mais crua, em que esse machismo ele se manifesta. Então, o que a gente vê de violência física, de violência psicológica, de intimidações constantes, tentativas de nos calar, interrupções, ofensas, ameaças, comentários ligados ao corpo, à sexualidade. Então, esse tanto de coisa que no dia a dia vai se somando e vai fazendo com que a gente desanime. E aí, eu tenho hoje muita convicção de que essa é uma experiência das mulheres na política e não é uma experiência minha, não é uma experiência só da Érica, não é uma experiência só das mulheres que eu conheço, porque esse está sendo um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando hoje no Vamos Juntas, que eu comentava mais cedo. Nós temos 51 líderes das cinco regiões do país, de vários partidos, mulheres que trazem muitas diversidades e uma constante entre elas, obviamente, em grau diferente, como a Érica falou, mas ainda assim uma constante na experiência delas é o assédio, é a violência política. E eu estou falando de coisas tão expostas, tão cruas, como áudios pornográficos, vídeos pornográficos, ameaças de morte, invenções sobre a vida pessoal que numa cidade pequena se espalha e de fato machuca muito. Então, só para reforçar que nós também temos essa coisa que quando a gente fala do machismo na política ainda é muito grotesca. Então, por exemplo, no ano passado, o presidente da República publicou um vídeo que sexualizava algumas imagens minhas e basicamente dizia que eu não passava de um roxinho bonito. E aí as pessoas vão dizer poxa, mas é só um vídeo nas redes sociais. Não, não é só um vídeo. Porque na hora que ele faz isso eu tenho uma horda de apoiadores do presidente que vêm até as minhas redes que me ofendem, que me ameaçam, que fazem com que eu sinta que minha vida está em risco na atividade parlamentar. E eu já tive que cancelar evento por causa disso. Talvez, nunca ouvi falar de um deputado federal que tivesse que cancelar um evento por causa disso. Talvez por outras razões, não porque a polícia lhe disse que ele estava ameaçado por uma mulher, como foi o meu caso. Então, só para a gente dizer que sim, é algo muito estrutural, mas que ainda se manifesta dessas formas grotescas, sabe? que a gente talvez ache que já foi superado e não foi superado. Então, é uma coisa muito visceral, que machuca, que quer lhe calar, que quer lhe intimidar. E quando eu trago essa experiência das nossas líderes do Vamos Juntas, essa é a maior pergunta que eu me faço hoje. Como é que a gente lida com isso para que elas não desistam? E aí, todas elas hoje recebem um apoio psicológico. Porque você não enfrenta isso se você não tiver com a sua saúde mental muito fortalecida. E a gente traz toda uma rede de apoio. E a gente está fazendo uma campanha de denúncia. E no final do dia, eu acho que a gente tem que avançar também para uma discussão que só avançou na Bolívia, que é de como que a gente tipifica e como é que a gente trata disso como legislação da violência política de gênero. A gente não tem isso no Brasil. Então, só para dizer que eu acho muito importante que a gente tenha esses dois olhares. Esse olhar estrutural que a Erika tão bem expôs, que é muito presente, e que no final das contas é o que nos amarra para a gente poder avançar nessas questões, mas também essa coisa da violência mais grotesca do dia a dia. Dos comentários, das ofensas, das ameaças, que no final do dia tem o objetivo de falar, olha, esse lugar não é para você, eu não vou permitir que você falhe, eu não vou permitir que você se posicione. uma coisa pontual em relação ao que você falou, você chegou a fazer algum passo legal em relação ao presidente ter publicado o seu vídeo? Eu não fiz em relação ao presidente, mas eu estou fazendo em relação a uma rede de perfis que divulgam esses dias. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos um levantamento de quatro dias apenas sobre quais eram as palavras que usavam para se referir a mim. e nós focamos nas 50 palavras machistas porque senão não tinha fim. E 117 vezes em questão de algumas horas me chamaram de puta. Cento e poucas vezes me chamaram de vadia. Mil e tantas vezes se referiam a mim como menininha. E aí eu trago dois exemplos talvez em graus difíceis, mas foram 50 palavras. Então, a nossa tentativa agora é mostrar que não é uma ação apenas de um perfil. Há toda uma rede articulada e tem um financiamento que a gente não sabe de onde vem. Mas tem gente financiando essa rede de ódio. Porque são milhares de perfis que na hora que uma pessoa se incomoda vão para a gente atacar e te acalar. E acho muito importante dizer uma coisa. Hoje a gente tem um desafio gigantesco com o presidente da república que tão descaradamente é misógino e é violento e que sequer tenta disfarçar. Mas a minha experiência no dia a dia da política deixa muito evidente que esse machismo ele não é monopólio da direita. Ele também se manifesta em partidos de esquerda, ele também se manifesta em partidos de centro e o relato que eu ouço das pessoas que estão caminhando comigo é que também é assim quando a gente fala da LGBTfobia, quando a gente fala do racismo. Então, hoje nós temos um desafio enorme na figura do presidente da república, infelizmente. Mas essa é uma coisa que está alastrada por toda a sociedade e na estrutura da nossa democracia. E eu acho que isso se conecta muito com a fala da Érica, até nas estruturas. E a gente precisa enxergar como algo estrutural para poder combater. Então, talvez avançar nessa legislação de combate à violência política de gênero, mas eu acho que é o mesmo tempo de isso, mas mais mulheres. Você acha que precisa de uma legislação específica que tipifique esse tipo de crime? Sim, porque ele é um crime que se dá quando a mulher está numa posição de poder. Entendi. Eu queria, agora talvez a gente está caminhando realmente quase para o final, eu sei que a violência política de gênero é uma preocupação específica do trabalho do Update e da Beatriz Pedreira que está aqui conosco, mas eu queria aproveitar para perguntá-la antes da gente encerrar, que eu sei que o Instituto tem desenvolvido uma ferramenta de acompanhamento de candidaturas de mulheres e formação de liderança. eu queria que ela falasse um pouco disso, porque também estamos no ano eleitoral, pode ser que esteja uma inspiração para quem esteja procurando aí ferramenta para utilizar na política. Beatriz, por favor. Perfeito, espero que vocês estejam me escutando bem. Estamos me escutando bem. Estou me escutando. Eu caí, voltei aqui no celular mesmo. Bem, eu acho assim, de extrema importância isso que a Tabata fala, antes de falar das ferramentas, Flávia, a violência política de gênero precisa ser debatida na sociedade, a gente precisa transformar isso num debate real, aí convoco a todos os jornalistas, seus colegas, você, Flávia, para a gente começar a falar disso, a falar e entender que jornalistas também fazem violência política de gênero quando tratam as mulheres na política de uma maneira a diminuí-las, a silenciá-las ou apenas a falar, ou apenas as tornam notícias se elas são violentadas, se elas são, ou se elas estão passando por algum outro tipo de problema ou de violência. Então, isso é muito importante a gente falar. Existem leis para ir, existem países, a Bolívia é o único país que tem uma lei específica, o México tem avançado num protocolo para isso, mas ainda é muito a passos doentes e isso só acontece, a Bolívia, é importante dizer, que a Bolívia só passou essa lei porque ela tinha metade do Congresso Nacional de Mulheres, já existia a paridade. Então, é importante dizer que quando mulheres estão no poder, elas votam esse tipo de lei, elas constroem esse tipo de mecanismos institucionais que protegem outras mulheres do exercício pleno do poder, esse exercício pleno político delas. Então, isso não é que acontece do nada, não acontece num fase de mágica, então, a gente precisa não deixar de falar esse nome, violência política de gênero que atinge mais, assim, eu acho, na nossa pesquisa, 99% das nossas candidatas, perdão, das nossas entrevistadas, e um levantamento da ONU levantou que 82% das mulheres nos parlamentos do mundo sofrem violência política de gênero, 82% dentro dos parlamentos, tá, a gente está falando que é dentro das casas, eu não estou falando de Bolívia, Brasil, ou outros países de terceiro mundo, terceiro mundo, eu estou falando de Suécia, Dinamarca, Alemanha, França, este é um problema de todas, de todas as mulheres que estão exercendo o poder, então, assim, eu acho que é muito, é fundamental a gente falar isso, não adianta falar, ah, vote mais mulheres, se eu não conseguir, não começar a construir um processo em que elas possam estar, possam ter segurança de estar exercendo isso, imagina, imagina o medo, eu não sei, se coloca uns segundos nos sapatos da Érica nos sapatos da Tábada, imagine você exercendo sua profissão com medo o tempo inteiro, ou sendo ameaçada, enfim, deve ser uma loucura e eu acho que a gente tem que proteger e para garantir que mais de nós possam estar lá. Para acessar o relatório é no eleitas.org, dá para acessar o relatório e a série, então está simples, ali é só eleitas.org é muito simples, e no update a gente tem dois esforços, porque não adianta também a gente só falar de mais mulheres na política se a gente não cria espaço e caminho para viabilizar a entrada de mais mulheres na política, então junto com elas no poder a gente criou uma plataforma que chama Impulsa, Impulsa.voto, que é um espaço para mulheres candidatas, formação, como montar uma campanha, como fazer uma campanha, quais são, enfim, várias dicas e guias para ajudar nisso, e a gente tem a Liane, que é uma tecnologia que a gente desenvolveu, que é um gestor de campanha, ele ajuda a fazer uma gestão dos seus voluntários, das suas mensagens, como você atinge públicos a partir das redes, das redes sociais, principalmente no Facebook, por que a gente criou essa, principalmente a Liane? porque a gente precisa, as candidaturas de mulheres e de pessoas de minorias políticas precisam ser competitivas, e os partidos não dão dinheiro, não dão recurso, não dão espaço, e normalmente essas campanhas são campanhas que não têm acesso à captação de recursos e dinheiro de outras pessoas, então a gente precisa gerar um, dar suporte e pelo menos dar mais chances de elas serem mais competitivas e realmente mostrar, realmente poderem concorrer talvez com um pouco mais de recursos mesmo, porque é uma loucura, enfim, Erika e Tabata podem contar também dos inúmeros, é um horror conseguir, você paga para estar no, você praticamente gasta todo o seu dinheiro do que você tem ou do que você não tem para estar em uma campanha política, são custos muito altos, são custos muito altos, não só financeiros, estou falando assim, é dívida, é custo emocional, então é incrível que a, eu sou super foi da Vamos Juntas e de estar no, ali fazendo todo o processo de apoio, das candidaturas e apoio psicológico, porque precisa, então eu fico por aqui, a Erika, A Erika, vamos aguardar, acho que ela vai conseguir voltar, posso aproveitar e fazer só um comentário bem rápido, nós temos, na história recente do Brasil, dois casos muito emblemáticos, Ceci Cunha e Marielle Franco, que foram assassinadas no exercício do mandato, então talvez eu fale muito sobre isso, mas para mostrar quão visceral é essa violência, duas mulheres políticas que recentemente foram assassinadas por serem mulheres ocupando o espaço da política. Erika, que bom que você voltou, estávamos esperando para eu me despedir, queria agradecer a Tabata, a Erika e a Beatriz por esse encontro, ainda tinha um monte de coisa para a gente falar como sempre, inclusive sobre isso, sobre cotas, se funciona ou não funciona dentro dos partidos, o que vocês acham da paridade, mas eu queria convidar para vocês, para inclusive continuar discutindo esse assunto em artigo, se for o caso, na plataforma do jornal, não sei se a Erika está nos escutando, Erika? Parece que congelou, né? É. Olha, no mundo das tecnologias funciona tudo bem, até que alguém não liga o microfone ou congela, né? Acho que ela vai, vamos esperar para ver se ela volta. Eu te agradeço mais uma vez, Beatriz, vamos ver se ela consegue voltar para se despedir dos nossos leitores e leitoras. Boa temporada pernambucana, colocando a Tabata no seu... Mas, olha, se der tempo ainda falar isso que a Tabata falou, que a gente precisa começar ou, por exemplo, todas as séries de violência que a Tabata sofre diariamente, né? Até tem a ver com aquela experiência que você contou na entrevista, Tabata, que vocês fizeram um vídeo, não é? Vocês criaram um aplicativo, como é que era mesmo? que dava ênfase nas violências que você tinha sofrido? Qual foi a minha memória? Não, eu acho que a gente pegou um programa que tirava todas as palavras que foram usadas para me criticar em quatro dias. Que era... e aí trazia que, enfim, ideias, né? Sei lá, era puta, vadia, menina, não sei o quê, não sei o quê. É, é um... é um verdadeiro... É muito... É muito difícil a gente... É muito louco pensar que a gente nunca falou sobre isso, né? Ficou pensando assim, tipo, eu soube desse termo porque eu comecei essa pesquisa. E eu falei, nossa, existe? Nossa! Nossa! Você fala, uau! E aí é isso, a impotência desse estudo e desse projeto é esse também, a gente dar visibilidade e falar sobre isso, falar sobre isso, o que Marielle sofreu é uma violência política de gênero e é de gênero e racial e todas as políticas que aquele corpo sofre na sociedade, né? Aquela pessoa, aquela identidade sofre, na política ela... Vem pra política. Vem pra política. É só uma transposição das mesmas violências. Não é porque você tá na política, é porque você tá protegido, pelo contrário, né? Você tá, pelo contrário, exposto. Olha, gente, eu queria agradecer mais uma vez a participação da Tabata, da Beatriz e da deputada Erika Malunguinho que teve um problema técnico e não pôde... Ela... Acho que ela... Não sei se ela vai conseguir voltar. Estamos esperando aqui um contato das assessoras dela. Eu ainda não a vejo. Queria convidar... Essa nossa live fica disponível no nosso YouTube do jornal, ou seja, quem não conseguiu acompanhar inteiro agora, pode acompanhar na hora que quiser. Eu convido também a ver as nossas outras... nossos outros programas. A gente tá fazendo essa série de entrevistas pra discutir o país e também a questão da emergência durante a pandemia do coronavírus. Queria agradecer a todos. Obrigada, gente. Valeu. Obrigadíssima. Boa tarde, Beatriz. Muito obrigada. E um beijo pra Erika também. Até a próxima. Obrigada por esse momento. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.